Hoje eu vim deixar pra vocês 6 dicas infalíveis pra você ter o visual cara de rica. Oi meus amores, tudo bem? Mais um vídeo da mulher cara de rica que vocês amam, eu recebo mensagem direto. Monique faz mais vídeos dessa playlist, eu amo visual cara de rica, né? E a riqueza que eu falo aqui pra vocês sempre é a riqueza na forma de se vestir, é a riqueza no detalhe da composição do look, né? No detalhe das peças, tá bom? Hoje eu vim dar dicas infalíveis pra você ter o visual com cara de rica, então já vai deixando muito like. Se inscreve no canal pra você que me assiste, não é inscrita, é só deixar... Amor, está tendo obra aqui, então não reparem o barulho, eu preciso gravar e o pessoal simplesmente não para. Quis gravar no domingo que era mais tranquilo, olha a tranquilidade aí. Eita! Enfim, você que tá me assistindo, que não é inscrita no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui pra fazer parte, tá? Do nosso clube de estilo, da nossa comunidade estilosa de moda. Então, não deixem de se inscrever, de compartilhar com aquela amiga que ama acessório, que ama moda, tá? E clica em gostei também pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Então, bora conferir as dicas. Sabe aquela mulher que você olha na rua e fala assim, nossa, que cara de rica que ela tem? Então, essas mulheres, elas possuem os segredos básicos que hoje eu vim compartilhar aqui com vocês. E ser chique, meninas, nem sempre é sinônimo de ser rica. Dá pra você ter cara de rica, gastando pouco, com peças que você tem no seu guarda-roupa. Só basta você fazer escolhas certas. A mulher chique, elegante, refinada, ela faz escolhas mais sóbrias. Ela não liga pra tendências de moda e cores da estação, né? Uma mulher bem atemporal. A mulher elegante, ela conhece bem o seu corpo, ela é dona do seu estilo. Faz compra seguindo sua paleta de cor e usa acessórios atemporais, peças mais elaboradas, né? Ela se atenta muito aos detalhes. Por isso, aposte em acessórios elegantes pra levar o seu visual ao status de diva. É só você optar por joias, semi-joias ou bijuterias finas, né? Algo diferenciado, com um design diferenciado. Peças em pérola, peças mais clássicas. O metal é muito chique. Você pode investir também no lenço. O lenço fica legal pra você usar na bolsa, no pescoço, como cinto. Quando você não quer comprar roupas novas e quer tornar o seu visual elegante com o que você tem no guarda-roupa, é só você inovar, trocando apenas seus acessórios. Eles são mais baratos e mudam completamente a cara do seu look. Outra dica é você investir numa sessão de análise de cores pessoais, pra você descobrir qual é a sua paleta de cor. Pra saber se seu subtom de pele, se ele é quente, frio ou neutro. Geralmente, quem faz essa análise pra você é uma consultora de imagem e estilo. É legal você encontrar cores que realçam o seu visual. Evitar cores que não fazem nada por você. Mulheres com peles frias ficam melhores com rosa bebê. Já as tonalidades quentes arrasam em tons salmão. As cores claras podem ser usadas para todas as pessoas, desde que respeitem a coloração individual da pele. Outra dica é você evitar excessos. Muitos acessórios, muitas estampas, aplicações, muitas cores juntas, muitos detalhes, desenhos. Acaba proporcionando uma imagem muito extravagante, né? Que é um estilo mais criativo. Por isso, na hora de ser chique e elegante, o menos é mais. O segredo da mulher cara de rica é a descrição. Use roupas elegantes e de qualidade. Roupas de qualidade, meninas, nem sempre são caríssimas. O legal é você observar a costura por dentro, por fora da peça. Observar o tipo de tecido, corte, modelagem. Pode até ser uma peça de poliéster. Mas se parecer com seda, fará que você transmita uma imagem mais refinada. Você verá como ser elegante não precisa necessariamente significar gastar muito. Não pense que uma mulher chique e elegante não usa roupa casual. Usa sim, como uma t-shirt e um jeans. Você pode sim. A diferença é que deve procurar versões com uma modelagem mais clean. Cores neutras, estampas discretas. Isso faz com que, mesmo peças mais simples, pareçam mais elegantes. Apesar do preto ser conhecido universalmente como uma cor chique, as cores neutras e claras, elas possuem um aspecto mais luxuoso do que as escuras. Então, para conquistar a imagem de mulher elegante, invista nas roupas com tons mais claros. Com tons pastel, branco, rosa bebê, bege e cinza claro, por exemplo, são cores que propiciam combinações refinadas e elegantes. Os looks monocromáticos também são uma ótima pedida. Eu tenho uma playlist aqui com inspirações só da mulher cara de rica. Então, não deixe de conferir. Já falei muito para vocês sobre o monocromático, sobre a pantalona, sobre peças em alfaiataria. Então, são peças que a mulher cara de rica gosta, que a mulher cara de rica sempre vai investir, né? Então, lembrando que quanto mais neutra a peça for, mais fácil de combinar. Mas a peça neutra não significa peça sem graça. Pode ser uma peça com uma textura diferente, um corte diferente, né? Então, vamos observar os detalhes, porque é com isso que a mulher cara de rica e sofisticada se preocupa. Meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui sugestão qual vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal que eu não fiz ainda. Queria agradecer todas as mensagens que eu recebo de vocês, de carinho. Eu sei exatamente quem está presente, quem está aqui no canal junto comigo, quem sempre comenta, quem compartilha. Eu sou muito grata a vocês. Eu só tenho a agradecer mesmo, do fundo do coração. E é isso. Me segue lá no Instagram para vocês ficarem por dentro da minha rotina, do meu dia a dia. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.